É Eduardo, é Eduardo e Eduardo é Pernambuco em primeiro lugar Mais saúde e habitação, é Eduardo Mais transporte pro bofão, é Eduardo Mais colheita no sertão, segurança e educação Pro futuro melhorar, é Eduardo Pro agresto crescer, pro emprego acontecer, pro trabalhador Preparado como gay, só tá faltando ele ser O novo governador, pra colocar nossa gente em primeiro lugar Nossa gente em primeiro lugar É Eduardo, é Eduardo, é Pernambuco é o meu amor E Eduardo é o meu governador Pernambuco é o meu amor E Eduardo é o meu governador Pernambuco é o meu amor E Eduardo é o meu governador Pernambuco é o meu amor E Eduardo é o meu governador Essa ciranda vem pro coração O batuco e novo é a voz do meu sertão O batuco e novo é a voz do meu sertão Nessa ciranda vem pro aceste cor O batuco e norte vem pro litoral Pernambuco é o meu amor E Eduardo é o meu governador O batuco e novo é o meu governador E o batuco Saiaana 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 No약 Saiaana 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 Inscreva-se Eu vou cantar com alegria, coração aberto Quero ver nossa gente feliz Pernambuco no caminho certo O trabalho não pode parar, o que é bom tem que continuar A mudança segue em frente, é Mendonça pro Estado avançar O trabalho não pode parar, o que é bom tem que continuar A mudança segue em frente, é Mendonça pro Estado avançar A mudança segue em frente, é competência pra realizar É Mendonça ao lado da gente, levando o novo pra todo lugar É Mendonça governador, é mais saúde, mais educação É mais união pro Pernambuco, é Pernambuco na palma da mão No Atleste, no Setão, no Grande Recife, na Zona da Mata Tamo juntos trabalhando certo, com Pernambuco no coração É Mendonça, é o povo, é mais trabalho e oportunidade A mudança segue em frente, é mais alegria, mais felicidade Mas meu Pernambuco no rumo certo O trabalho não pode parar, o que é bom tem que continuar A mudança segue em frente, é Mendonça pro Estado avançar O trabalho não pode parar, o que é bom tem que continuar A mudança segue em frente, é Mendonça pro Estado avançar A mudança segue em frente, pra Pernambuco crescer, prosperar É Mendonça ao lado da gente, levando o novo pra todo lugar A mudança segue em frente, é competência, é dedicação É mais união pro Pernambuco, é Pernambuco na palma da mão No Atleste, no Setão, no Grande Recife, na Zona da Mata Tamo juntos trabalhando certo, com Pernambuco no coração É Mendonça, é o povo, é mais trabalho e oportunidade A mudança segue em frente, é mais alegria, mais felicidade O trabalho não pode parar, o que é bom tem que continuar A mudança segue em frente, é Mendonça pro Estado avançar O trabalho não pode parar, o que é bom tem que continuar A mudança segue em frente, é Mendonça pro Estado avançar Vai meu Pernambuco no rumo certo É só você querer que Pernambuco é mais É só você querer que Pernambuco é mais Mudança de verdade, vou dizer quem faz Pro nosso Estado e pelo caminho certo É o 13 de Lula, 13 de Humberto Levante essa bandeira e chegue mais perto O melhor pra Pernambuco é Lula mais Humberto Humberto já mostrou que faz pela saúde Que olha pras pessoas, passa confiança Respeita e valoriza o trabalhador E cuida do futuro de toda criança A gente mais Humberto é Pernambuco em frente Forte na capital e no interior O povo sabe Humberto é gente como a gente Por isso Humberto é mais É meu governador É mais, é mais É mais bem preparado, Humberto é mais capaz É mais, é mais Com Lula mais Humberto, Pernambuco é mais É só você querer que Pernambuco é mais Mudança de verdade, vou dizer quem faz Pro nosso Estado e pelo caminho certo É o 13 de Lula, 13 de Humberto Levante essa bandeira e chegue mais perto O melhor pra Pernambuco é Lula mais Humberto É Lula mais Humberto Lula mais Humberto é bom para o Brasil É melhor pra Pernambuco